Olá, meninas! Hoje eu vim trazer mais uma dica para vocês para utilizar no salão. É um combo de produto que você já tem no seu salão, como você aprender a fazer mais um serviço no seu salão, tá? Então, eu posso vender o serviço para o meu cliente de uma hidratação hidra-carbon, por exemplo. E eu tenho o óleo de moringa também. Então, eu posso vender uma outra hidratação para o meu cliente, mais turbinada e até fazer um outro valor, tá? Então, eu vou ensinar vocês a fazer a misturinha. Eu vou pegar o produto, pode ser qualquer máscara da Garden. Aqui eu escolhi o hidra, tá? Aí eu vou colocar na combuquinha e vou acrescentar o óleo de moringa, tá bom? Então, é só algumas borrifadinhas. Eu posso colocar umas três gotinhas, tá? Eu vou colocar umas três gotinhas e vou misturar o produto, certo? Olha, aí eu vou ter uma mistura, uma hidratação com um produto que ele é cicatrizante, ele é um produto que ele é antioxidante. Então, isso aqui é uma hidratação perfeita para um loiro, que ele vai retardar a oxidação de um loiro, ele vai repor o carbono no cabelo de um loiro. Então, isso aqui é um combo que você pode estar acrescentando no seu salão. E você pode também estar indicando o óleo de moringa, linha cliente, para a sua cliente levar para casa e fazer essa humectação também em casa. Você vende para ela um kit home care e ela vai acrescentar e estar fazendo uma hidratação em casa também, tá bom? Essa é a minha dica de hoje.